Ok, uma curiosidade, estou a gravar dois vídeos, primeiro vou fazer a comparação entre o Pocophone F2 Pro contra o Q30 Ultra, que é este vídeo que vocês vão ver, e logo de seguida vou fazer exatamente as mesmas coisas, design, som, aqui do Mi 10 Ultra contra o OnePlus 8 Pro. E vamos começar aqui com o mais fácil, design. Ok, design, vejam aqui uma coisa, capa do Q30 Ultra no Pocophone F2 Pro, capa perfeitamente, tanto um como o outro, diz muito já sobre o design, mas há aqui diferenças cruciais, é que o Pocophone F2 Pro ainda tem aqui a entrada 3.5mm, para aqueles mais puristas já sabem qual é que vai ser depois a vossa escolha, depois gosto muito mais, aqui da traseira do Pocophone F2 Pro, o Pocophone F2 Pro tem este pequeno pormenor aqui no botão power button, tem assim um toquezinho assim de vermelho, também gosto mais, e depois em ecrãs temos exatamente o mesmo tamanho, a mesma resolução, mas o Q30 Ultra é 120 Hz e nota-se que o Pocophone F2 Pro devia ter tido esta característica, sem dúvida nenhuma, e já que estou a falar dessa característica que o Pocophone devia ter, também o som, temos dual speaker aqui no Q30 Ultra e as diferenças são estas. Pocophone F2, para um telemóvel com apenas uma coluna, nada mal, mas agora, Q30 Ultra, É assim, volume no máximo, notei uma pequena distorção, ou seja, aconselho baixar em dois níveis, e depois aí a experiência é um dual speaker contra um speaker apenas na parte de baixo, mas atenção que 30%, apenas 30% do volume vem do speaker aqui de cima, e não aumentem o volume para o máximo, porque... É, existe aqui um bocadinho de distorção, câmeras! Ok, e agora câmeras, eu calculo que as fotografias vão ter resultados muito parecíveis, mas é nos vídeos e no processamento do MediaTek para o Qualcomm, Snapdragon 865, é que vai haver uma maior diferença, e já vejo logo uma temperatura, cor mais vermelha no Pocophone, e um tom mais amarelo no Dimension T do Q30 Ultra. Está a arrebentar mais, e que gero, são sensores iguais, de 20 megapixels. Ai, no Pocophone não está a fazer estabilização eletrónica, é uma pena. O Q30 está a fazer, mas está a arrebentar, está a arrebentar, está tudo, olha, olha lá atrás, e a minha cara aqui de lado, deixa-me lá passar aqui à sombra. Assim, estou a gostar mais do tom do Q30 Ultra. E só o facto de ter também estabilização eletrónica, vocês estão a ver, ficam quase com dores de cabeça, é pena, aguenta perfeitamente este chip, não percebo porquê que não tem. Mas está a arrebentar lá atrás, e no Pocophone não está a arrebentar tanto lá atrás. Aquela aberração cromática que estavam a ver ali na minha cara, está melhor agora, do Q30. Então, está bem, sabe que ia ser pior. Ok, agora uma desvantagem para o Q30 Ultra, é que só grava 4 capas a 30 frames por segundo, acho que o Pocophone está a fazer o melhor resultado. E está a gravar a 60 frames por segundo, acho que não está a ter uma estabilização tão boa. Eu sei, tenho que regar esta relva, mas eu não rego. Sem dúvida nenhuma, o Pocophone acerta mais nas cores. Mas se agora eu passar para 4 capas a 30 frames, já temos estabilização eletrónica, tal e qual como o Q30 Ultra. Deixa-me lá andar assim agora um bocadinho. É assim, aquilo que eu estou a ver, continua assim um tom com mais saturação no Pocophone, mas não é exagerado. Não estamos aqui a falar níveis de saturação que me irritam. E o Q30 Ultra, parece que tem ali um sharpening mais aguçado. Pelo que eu estou a ver, acho que é uma questão de gosto. Não há aqui um vencedor absoluto. Boa. Com a grande angular. É pá, parecem exatamente iguais. Não? Também um nível de saturação mais alto no Pocophone. É pá, aquilo que eu estou a ver, não vejo assim um vencedor que se solta logo assim à vista. Só se calhar o flip da edição. Tá bem. Agora com as câmeras da selfie, deixa-me lá ver. É assim, se estiver parado, gosto mais do Pocophone. Tons vermelhos, Q30 Ultra. Anda, anda velha. É, desde que não esteja no outro meio muito com as mãos, gosto mais do Pocophone. Mas depois a estabilização eletrónica é um bom fator. Ok, agora com o sensor principal, Full HD, 30 frames por segundo. Que diferença brutal. Gosto imenso das cores aqui do Pocophone. Bastante realista. Esta é a minha filha. Está-me a ajudar a pôr o lixo. Reciclagem. Ok, nem vou dizer mais nada. Ok, está aqui uns resultados interessantes. O flip da edição vai-me dizer, porque ainda não vi. Eu apenas vi aqui nos telemóveis os resultados das filmagens. Filipe, de edição, qual é que tu preferes? Pocophone F2 Pro ou Q30 Ultra? Eu acho que é o Pocophone F2 Pro. E depois, em termos de fotografias, é super curioso estes resultados, porque estamos a falar exatamente dos mesmos sensores. MediaTek aqui, Qualcomm aqui no Pocophone F2 Pro. E, certas fotografias, gosto mais do Q30 Ultra, neste caso. Mais quente e teve aqui um melhor controle dinâmico do que o resultado aqui do Pocophone F2 Pro. Com a grande angular aqui do interior da barraca, já gosto mais do resultado aqui do Pocophone F2 Pro. E depois, esta fotografia com o sensor principal para o exterior aqui dentro da barraca. O Pocophone F2 Pro portou-se muito bem melhor. Fotografia com efeitos focagem praticamente iguais. Não tenho aqui distinção absolutamente nenhuma. Depois, gosto mais através do sensor principal do resultado do Q30 Ultra. Ok, reparei aqui num pequeno detalhe no Q30 Ultra. Parece que aqui, entre as câmaras, no centro do círculo, tem aqui um pequeno orifício que eu calculo que seja outro microfone. E notou-se nas filmagens? Ou seja, se eu tivesse que escolher entre estes dois testes, estava indeciso e qualquer um deles era uma boa escolha. Mas depois, existe aqui uma mega vantagem no Pocophone F2 Pro. Vocês podem instalar a Gcam aqui. Não sei, não sei se vai ser possível ou não por causa do MediaTek Dimensi. E a vantagem em fotografias noturnas é isto que vocês estão a ver. Só por esse motivo existe uma vantagem gigante no Pocophone F2 Pro. Mas agora vamos chegar à performance. Performance. Agora, performance. Aqui é que esta review se torna mais complicada. Para já, consegui fazer o teste do Geekbench 5 no Pocophone F2 Pro. Deu-me este resultado, como podem ver. No Q30 Ultra não consegui fazer este teste. Consegui fazer o teste do Slingshot Extreme e o Pocophone teve este resultado. E o Q30 Ultra teve este resultado. Pronto, estava-se à espera de mais ou menos esta diferença de valores. Não deixas de ser bom para um telemóvel com o valor à volta de 350€. Depois, reparem. Vamos ver? 430 contra 500 e qualquer coisa aqui no Pocophone F2 Pro. Não é? Agora, reparem na parte de baixo, nos valores das temperaturas. O Q30 Ultra tem 10 graus acima dos valores mais quentes do Pocophone F2 Pro. E, no teste de thermal throttling, teve este resultado. Eu nunca vi um resultado tão mau num telemóvel. E depois, o que seria uma vantagem, este ecrã de 120Hz contra um de 60Hz nos jogos, o PUBG, depois de um quarto de hora de jogo, nota-se essa performance drop, principalmente na frame rate, contra o Pocophone F2 Pro, que mantém uma frame rate sólida de 60 frames por segundo neste ecrã. E nota-se isso. Depois nota-se mais fluidez. Por isso, logo aí... Por isso, nesse aspecto, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em nenhum dos meus reviews. Temos aqui um telemóvel que se consegue à volta de 370, 350 no AliExpress, armazém espanhol. E este custa à volta também da mesma coisa pela versão chinesa. Eu acho que, neste telemóvel, a Xiaomi devia de voltar à fase de estar a escolher peças, principalmente na refrigeração do processador, e devia de repensar a sua relação com a MediaTek. Porque, depois disto que eu vi, não consigo recomendar este telemóvel. É pena porque é sempre saudável haver concorrência em qualquer tipo de componentes, principalmente nos processadores que existe no monopólio grande da Qualcomm. A MediaTek, mesmo com atualizações, se baixar a temperatura deste processador, estamos a falar de um decréscimo até aos 60%, ou seja, 40% a menos de performance no processador. Deve ficar com níveis de performance de Snapdragon 760, 730. E, neste caso, este telemóvel devia de valer à volta de 280€, para ainda haver aqui um equilíbrio entre um e o outro. Não posso recomendar, e mesmo se vier a versão global, por muito baixo que seja, não. Mas, por outro lado, ainda bem que vocês veem estes resultados, porque ajudam-te-vos, pois, na vossa escolha. Não consigo deixar de frisar, epá, façam subscribe, façam like, comentários nestes vídeos, ajuda imenso e ajuda um bocadinho a amortizar este investimento louco que eu faço para vos conseguir trazer este conteúdo. Espero que tenham gostado. E agora vou passar aqui à parte da performance, e depois ir à falta do sistema operativo, e depois à conclusão que saltei aqui esta parte com estes dois telemóveis. Está bem? Espero que tenham gostado de ver os grandes vídeos. Tchau! 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 Tchau!